Olha, gente, esse dinossauro, que coisa linda pra gente fazer o dia das crianças que eu trouxe. Não é uma graça, você tá pensando que é difícil de fazer de jeito nenhum. Muito fácil, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Esse dino é muito legal de fazer, fica lindo, a criançada adora, já fiz vários. Então, me pediram pra eu tá fazendo aí, eu já aproveitei pra fazer um vídeo, né? Pra dar uma opção pra dia das crianças, né? Pode ser pra menino e pra menina. Aqui eu optei por esse roxo, né? Que é meio que unissex, vamos dizer assim, né? Aí eu fiz aqui, ó, já risquei os moldes, né? O feltro, quer dizer, ó, o feltro duplo tá no avesso, o feltro, nós vamos usar o feltro, tá, gente? O molde tá lá pra vocês, bonitinho, só que ele tá em duas partes, né? O corpo dele tá dividido, vocês veem aqui, ó, como eu fiz, eu coloquei um durex aqui pra unir o corpo, tá? Aí vai ficar assim. Até lá eu coloquei ao contrário, o rabinho, mas vocês vão entender, dá pra entender. Eu escaneei ao contrário, o rabinho. Ou o corpo, vocês vão unir ele, vai dar tudo certo. Aqui as patas, ó, já risquei quatro, né? O feltro duplo, no avesso, ó, risquei, tá? As quatro patas. E lá eu também esqueci de deixar essa marquinha aqui da abertura, tá, pessoal? Vocês vão, eu vou demonstrar depois, tá? Onde vocês vão desvirar as patinhas. E o corpinho, vocês podem tá deixando aqui embaixo a abertura, tá? Pra encher aqui. O lugar melhor pra deixar a aberturinha aqui embaixo, nesse caso, tá? E os olhinhos, os olhinhos no feltro também, ó, já risquei aqui. A parte branca, já risquei os dois juntos, aí eu já corto os dois juntos, assim, ó. É bem prático de fazer esse dino. Ó, tá? Aí, depois eu termino de recortar, e a gente vai só colar o olhinho, muito simples. E a parte do meio do olho, que é pretinho, ó, eu já coloco assim, ó, já, nem coloco alfinete, eu já recorto em volta do... Do, no molde aqui, ó, eu até passei pra cartolina, pra ficar mais durável, né, o molde. Pra não ficar, na sulfite fica molinho, com o tempo vai se acabando, na cartolina também, já fica mais tempo, né? Ou um outro papel aí que você tem mais durinho, né? Que vai dar pra fazer bastante pro Natal também, viu, pessoal? Fica aí a dica de Natal também. Tá? E vocês vão dar pra fazer dino de tudo quanto é cor, gente. Imagina vocês fazerem um monte assim, ó, expor, mexer, a criançada fica doida, e os adultos também. É lindo. E depois eu vou fazer umas manchas nele, com laranja aqui. Eu escolhi um laranja pra destacar, mas você vai fazer aí da cor que você aí tiver, tá? Do seu gosto. Então, agora eu vou começar a costurar, só que esse eludino, geralmente eu faço com o ponto caseado. Quer dizer, se você não tem máquina, não é desculpa pra você fazer, pra você não fazer, né? Então, você faz da mesma forma com o ponto caseado. Fica lindo, fica bem artesanal, tá bom? Vou fazer aqui com a máquina pra gente ganhar tempo, né? Pra tá saindo vídeo mais rápido também. E na máquina também ele fica lindo do mesmo jeito, tá? E eu vou costurar aqui a volta toda, deixar só a abertura aqui. E das patinhas também, já vou costurar. Só vou mostrar onde eu vou desvirar aqui das patinhas, tá, gente? Já volto. Gente, ó, já costurei tudo. Só vou desvirar tudo, ó, só vem aqui pra mostrar essa parte aqui da patinha, né? Aqui, eu vou fazer aqui, ó, aberturinha aqui. Levantar aqui, separar aqui os dois feitos, né? Ó, fazer um pique aqui. E aqui, ó, me esqueci mesmo de deixar essa marquinha lá no molde, ó, tá? Aqui em cima. A gente desvira, desvirar tudo. Aqui tanto faz se você, onde você vai picotar, né? E enche tudo. E aí, eu tô pensando em dar uma costuradinha aqui também, pra ficar mais seguro, né? Porque a gente vai colar ele. A gente vai colar essas patinhas nele, vai ficar bem firme, tá? Ó, deixa ajeitado. Aí, a gente vai encher tudo. Vou desvirar tudo aqui. Depois, vou dar uns pontinhos aqui, pra garantir, tá? Quem quiser, faz aquele troquezinho do... De colocar aqui um pedacinho de feltro também, talvez dê certo. Tá? Mas eu vou dar uns pontos, tá? Aí, fica a seu critério. Desde que não apareça muito o... O feltro que você colar aqui, né? Aí, você cola com jeitinho, que eu acho que dá certo. Só uma dica, né? E aí, eu vou fazer isso com todas elas e já volto com ele com bonitão aqui, cheinho. E vou costurar já embaixo também, tá? Com pontos simples também. Ou até mesmo, posso até colar também. Você pode colar, tá? Que não tem perigo. Nesse caso aqui, não tem perigo, porque o feltro cola legal. Tá bom, gente? Se você tá gostando dessa dica, não esquece do like, tá bom? Compartilhe. Ativa o sininho. Se inscreva. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Tá? E eu agradeço demais. Então, eu já venho com as peças cheias, tá? Não enchi tudo ainda não, tá? É que eu tava desvirando aqui, tava lembrando de uma coisa pra vocês ficarem até o final aí. Porque eu tô pensando aqui numa sugestão de preço, tá? E outra coisa, esse daqui, esse dinossauro, ele pode ser feito de retalho, né, gente? O que você tiver aí fica lindo, né? Você imagina isso de retalho. Pode ser o tecido, né, que você tiver aí, tá? É isso que eu queria dizer. E aí, segue aqui, desvirando o dino. E aí, vai ficar muito elegante. E ele ficaria lindo também. Do mesmo jeito, ele fica lindo feito no ponto caseado, tá, meninos e meninas? Então, já volto. Aí sim, vem com ele cheião, tá? Fofão. Tá tudo gordinho. Lindão, né? Aqui embaixo dele, eu fiz... Deixa eu ver se dá pra ver. Tô fazendo o ponto invisível, tá, gente? É aquele que vai pra um lado, pro outro, em direção... O sentido onde você tá querendo fechar. Pra lá. Outro pra cá. Outro pra lá. Outro pra lá. Outro pra cá. Você pode tá colando também, tá? Aí, ó, vem e fecha. Fechei. Deixa eu fazer esse restinho, acho que não deu pra vocês verem. Ó, tô aqui desse lado, agora vou pro outro lado, ó. Com a agulha em direção do tecido. Então, vem pra esse lado. Agora pro outro. E é o último. Ó. Aí, fecha. Puxa aqui, fechou tudo. Perfeito. Aí, você dá o arremate. Tá ótimo. E as patinhas? As patinhas eu fiz também costuradas, ó. Essas daqui já estão costuradas, ó. Essa daqui eu vou terminar, ó. Essa daqui já é outro ponto, aquele ponto mais simples. Ó. Eu vou terminar aqui, ó. Opa. Tô pegando aqui uns dois milímetros de cada lado, tá? Pra não deformar muito ela. Porque o feltro cede, né? Um pouco a gente desvira ele. Ó. Pronto. E assim, aqui, no jeito que eu disse antes, aquela outra dica pra fechar aqui, como, sem precisar tá costurando, a gente pega um retalho, de um feltro pra ela mede, né? O jeito que você quer, o tamanho que você quer, mas que é bom guardar sempre os retalhos, né? A gente não joga nada fora. Olha aqui o jeito que fique belezinha, né? É uma outra opção, né? Vou mostrar pra ela, já que eu dei a dica. E aí, você põe a cola e volta aqui. Vou pôr até um pouco em cima do que eu bate e cola. Tá, gente? É essa a dica. Aqui, pra quem não tá querendo costurar, né? Aí, que eu vou fazer agora, que nós vamos fazer. Vamos colar as patinhas. Então, você começa a colar aqui na frente. Imagina aqui, né? Imagina ela aqui assim, a altura que você queira, a posição. Aí, segura com o alfinete. Aqui a traseira também, ó. Deixa ela um pouco juntinha assim, né? Elas são um pouco juntinhas assim, ó. Tá? Pra ela ficar em pezinha. E deixa ele um pouco durinho, tá, gente? O dino também. Pode ficar com o pescoço mole. Aí, eu posiciono bonitinha. Aí, vou lá atrás, posiciono as outras duas. Quando eu tiver com elas já do jeito que eu quero, tá? Coloco o dino em pé. Vejo se tá legal, você vai ficar firme, né? Aí, você começa a colar aos poucos, tá? Você vem colando, acrescentando a cola aos pouquinhos. Muita calma nessa hora. Então, aqui pra mim, já vi que tá legal aqui essa posição. Então, eu vou colocar pouca cola. Pouca cola aqui. Só depois que eu vou acrescentar. E não coloca muito embaixo, não. Porque a patinha vai ficar pra dentro. A cola vai forçar ela pra dentro. E aí, ele não vai ficar em pé. O dino não vai ficar em pé. Tá? Põe primeiro, só pra posicionar as patinhas. Um pouco de cola. Ó. Aqui na frente, eu já defini aqui, né? A primeira parte, ó. Definir aqui. Aí, eu já sei que ela vai ficar legal. Aí, depois eu vou só dar uma reforçada aqui por cima, aqui por trás. Mas não pode deixar ela pra dentro, tá? Deixar ela até um pouquinho abertinha aqui. Porque ele tem que ficar em pézinho, né? Então, agora aí, a gente já visualiza melhor lá na outra parte, ó. Você coloca de frente assim, ó. E posiciona direitinho, com calma, onde você quer colar. Tá bom? Gente, que fofuxo. Olha, já tá de pezinho. Beleza? Aí, eu já vou colar o olhinho, ó. O olhinho, né? É um zoião. Mas é assim mesmo, tá, gente? Não estranho esse tamanho mesmo. Mas até aí, você diminui, né? Se quiser também. Mas eu acho legal assim, esse tamanho. Ó. Vou colar já aqui, a parte preta. Aí, você pode brincar ali, olhando pra cima, olhando pra baixo. Vou fazer aqui meio termo. Qualquer jeito, fica lindinho. Bom, depois eu vou colar o outro olho do mesmo jeito. Aí, você vai brincar com as manchinhas, ó. Vou colando assim as manchinhas. Pega lá os retalhos de feltro e recorta lá do jeito que você quiser, ó. Dá pra brincar bem, ó. Pede pra criança te ajudar. Alguém te ajudar já a fazer as manchinhas, ó. E aí, faz só colando, ó. Só colando. E aqui, já tá pronto. O nosso dinossauro já tá pronto. Olha, que coisa linda. Que não ia gostar. Que criança que não ia gostar, né? De ganhar. Ó. Ó o contraste das cores. Que legal, né? Dá pra brincar muito com o feltro. Eu comecei com o feltro, né? Agora que eu tô mais com as bonecas. Mas vira e mexe. Eu vou trazer coisas de feltro aqui. Tá? Eu aceito sugestões. Já falei pra vocês. Né? Então, a gente vai ter um papo aí. Tem umas ideias diferentes. Uma sugestão que você queira ver. Tá bom? Ó, eu vou acabar de colar as manchinhas. Da hora, né, gente? Ó, bem aleatório. Ó, que lindo que fica. Fica linda. Fica show, ó. Cadê? Vou aqui, essa posição aqui. Então, gente, se você gostou, deixa seu like pra ajudar o canal. Pro YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar meus vídeos pra outras pessoas, né? Outras pessoas estão enxergando, tá bom? E a nossa peça dessa semana foi nosso Dino, que vou ficar aqui colando as... Brincando com ele aqui, colando as manchinhas, os olhinhos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL